O evento é voltado para estudantes e empreendedores que buscam aperfeiçoar a comunicação dentro da divulgação científica e do empreendedorismo. Eu converso agora com a professora Aline Vasconcelos, que ministrará o curso amanhã. A professora Aline é jornalista, mestranda do PPG com ProUfma e pesquisadora do grupo de pesquisa etc. Boa tarde, professora. É um prazer recebê-la. Boa tarde, Luísa. Obrigada. Professora, para a gente começar, eu queria que você me falasse um pouquinho da importância de pesquisadores aprenderem a divulgar as suas pesquisas. Primeiro porque, num tempo de fake news, falar a verdade, falar informações que passaram por um crivo, um crivo científico, um crivo com metodologia, é um luxo nos dias de hoje. E nós temos tantas pesquisas interessantes, tantas pesquisas que podem mudar a vida de pessoas e, às vezes, elas ficam enclausuradas nos quatro cantos da universidade. Quando pesquisadores que se identificam com o perfil de divulgadores e até de empreendedores podem usar esse conhecimento em favor de toda a comunidade e também em favor de si, enquanto empreendedor de suas carreiras, protagonista da sua história. E, professora, com a sua vasta experiência, eu queria saber se a senhora consegue dizer se é possível uma pesquisa virar aí um empreendimento e como esses alunos e essas pessoas podem fazer isso? Claro que é possível. Agora, é importante que essa pesquisa seja pensada como algo consumível para os públicos desde sua concepção. Por isso, o meu alvo agora, nesse momento, são os alunos de iniciação científica, né? Para que, desde o início, eles tenham essa dimensão. E é claro que a pesquisa de base, ela é importantíssima. E não é com esse meu conteúdo que eu quero menosprezar ou achar que a pesquisa de base não seja importante. Ela é. Mas é também importante utilizar todo o arcabouço que a gente tem em pesquisa de base e transformar isso em pesquisa aplicada. E a minha área é a pesquisa aplicada. Eu estou no mercado há cerca de 20 anos e agora voltei para a academia no mestrado aqui da UFMA. Uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui. E eu sempre tive um Q empreendedor dentro de mim. E eu penso, poxa, tantos pesquisadores também podem fazer isso, né? E o que falta? Falta saber como fazer. Falta ter a metodologia correta. Falta estar cientificamente amparado. Mas falta também conhecer do mercado. O que o mercado lá fora diz, quer. Afinal de contas, Luísa, não tem espaço para todo mundo nas universidades públicas. Para todo mundo que quer fazer pesquisa. Minas privadas. Então qual seria a solução? Talvez empreender. Essa pode ser uma solução. Não é a única, mas é uma. E aí, professora, a senhora me fez pensar em algo recente. O programa de pós-graduação em comunicação profissional é um programa recente. Isso traz para as pessoas, como a senhora está falando, que tenham esse tino de empreender, mas com uma base científica? Sim, é um programa recente, é um programa que visa a pesquisa aplicada, né? A gente, ao mesmo tempo que entrega tudo que um mestrado acadêmico entrega, entrega também algo aplicável, que não necessariamente vai ser o empreendimento, tá? Mas tem, precisa ser aplicável. E sim, é um lugar onde a gente se descobre e se redescobre. Para mim, pelo menos, depois de 20 anos no mercado, voltar para a academia, voltar para a UFIMA, que é o meu lugar. É o lugar que me acolheu, que me formou. Toda vez que eu entro aqui na universidade, eu me emociono, porque eu amo esse lugar. É o lugar que fez eu ser quem eu sou. E eu quero muito contribuir com a carreira de outros cientistas, e cientistas que se enquadrem nesse perfil, sabe? De empreendedor e de também divulgador. Não adianta ter tanto conhecimento e esse conhecimento ficar guardado. Esse conhecimento precisa ser mostrado, aplicado, se fazer conhecido, para que isso possa, de fato, mudar, alcançar a vida das pessoas. E não é esse o objetivo da universidade? Verdade. Pessoal, quais são as dicas que você daria para a gente se comunicar melhor? Não só esse empreendedor, esse divulgador científico, mas as pessoas. Quais são as dicas? Eu gosto de puxar o tripé da comunicação. Ele é como se fosse um triângulo. E um deles é o conteúdo. O primeiro deles. Você precisa ter conteúdo. Muito rapidamente, enquanto você tem conteúdo, e tem muita gente que tem, mas não consegue passar. Porque não tem técnica, não sabe abrir a boca para falar, não sabe se portar, não sabe gesticular. Às vezes, a gente até consegue ter conteúdo e ter técnica, mas falta para a gente intenção e estratégia. E esse é o tripé de uma comunicação assertiva. Você precisa saber por que está fazendo isso. Para quê? Com quem? E o que você vai fazer para chegar lá? E é esse um dos grandes conteúdos do curso que a gente vai ministrar amanhã. E é exatamente sobre isso que a gente encerra a nossa conversa. Eu queria, antes de encerrar, claro, que você dissesse o horário. Vai ser amanhã, como você já adiantou. Fala um pouquinho para a gente do curso. Olha, está todo mundo convidado. O curso é gratuito. É a minha entrega para a sociedade. Inclusive, quero dizer que não é só o curso presencial, essa entrega, mas a gente está terminando o site, que é o divulgaci.com.br. Que vai ter uma capacitação em cinco módulos, gratuita, no final, com emissão de certificado. E você pode baixar todo o material didático também de forma gratuita nesse site. É um site que visa divulgação científica. Mas antes de colocar o site 100% no ar, a gente precisa validar a ideia. Afinal de contas, eu estou pesquisando ainda. Então, amanhã vai ser o dia de validar a ideia, aqui no Auditório Setorial do CCSó, às duas horas da tarde. E a gente pode pedir ajuda aí da TV UFMA, dos parceiros, para divulgar o link de inscrição. E as inscrições estão abertas. Até amanhã de manhã, a gente ainda está com a inscrição aberta. E você pode se inscrever gratuitamente. Eu vou te esperar aqui no Auditório Setorial. Então é isso, professora. Obrigada. Boa sorte, sucesso no seu curso e também na sua jornada. Obrigada. Obrigada, TV UFMA. Como a professora falou, o link está aqui abaixo. É só você acessar para fazer essa inscrição. E eu conversei com a professora Aline Vasconcelos. Ana, eu volto contigo.